Tudo bom, Deus te abençoe, seja sempre muito bem-vindo, pois muito bem. Então, você fala ali sobre a colocação da escola de bandidos e vagabundos e Bolsonaro e filhos e ministros parecem ter saído da mesma escola. Você pode até ter uma certa razão, pode, pode sim, claro, não tenha dúvida. Eu só não entendo um pouco aí na questão, por exemplo, ministros. Eu não vejo ministros do Bolsonaro envolvido nisso. Veja, eu não tenho nada a favor do Bolsonaro, tá? Eu nem votei nele, para você ter ideia. Aliás, eu não votei em ninguém, eu sou intervencionista. Agora, a grande maioria dos ministros que eu vejo ali são pessoas seríssimas. Dr. Sérgio Moro, por exemplo, o ministro Marcos Pontes, ou aquele ministro do Comércio Exterior lá, das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o ministro Velez Rodrigues, a ministra Damares Alves. Cara, eu, olha, sinceramente, tem ali daí talvez o Onyx Lorenzoni, né, com aquele passado dele realmente pouco republicano, mas ainda assim, veja, existem algumas coisas aí que a gente tem que levar com uma certa cautela, porque você veja bem. Primeiro, Renan Calheiros estava no poder até agora. Agora, a grande maioria resolve fazer mimimi com relação ao Mônicos Lorenzoni, que, digamos, saiu do saco do pai dele há poucos dias, ou resolve fazer mimimi com relação ao filho do Bolsonaro, que, porventura, pode estar envolvido em alguma maracutaia. E, olha, até não duvido que esteja não, sabe? Só que tem um detalhe, até onde me consta, existe uma lista, uma fila no juiz, nos tribunais. Então, veja bem, por exemplo, o filho do Bolsonaro pode estar envolvido em uma maracutaia. É verdade, é verdade mesmo, até pode estar. Mas eu vejo, por exemplo, que o Lula, o filho do Lula, esse não pode estar envolvido, esse está, com certeza. 100 milhões você não adquire da noite para o dia. E você não adquire tendo sido um funcionário desoológico. Agora, é interessante, vamos cobrar a investigação sobre o filho do Bolsonaro, que surgiu ontem, e não vamos cobrar a investigação sobre o filho do Lula, que já vem se arrastando há tanto tempo? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos tentar botar a ordem no galinheiro, e vamos fazer assim, bandido, é tudo igual, não importa se é do PC, do B, do PSOL, do PSL, não importa de onde seja, bandido é bandido. Agora, tem um detalhe, até bandido tem que ser investigado. E para ser investigado, não vamos colocar este na frente, porque este é o filho do Bolsonaro, e eu odeio o Bolsonaro, e vamos ignorar o filho do Lula, que estava anteriormente no pacote. Não, primeiro é o filho do Lula, por quê? Porque faz parte da lei, querido. Quando a gente entra numa fila, a gente entra numa fila. Então, veja, eu não estou querendo defender Bolsonaro, e muito menos bandido. Eu não tenho bandido de estimação, graças a Deus. Tanto não tenho que nem para político eu votei. Meu negócio não é com político, meu negócio é outro. Meu negócio é em outra área. Agora, de qualquer forma, eu fico bastante feliz de ver aí que você está bem envolvido nisso, de querer uma investigação mais especial no assunto. Essa investigação tem que existir, claro que tem que existir. Elementar, alimentar, mas não se trata de fazer escola, até porque escola, veja bem, escola costuma formar pessoas quase em igualdade de condições. E até onde me consta, um milhão de reais, não é escola de PT. Desculpe, a escola do PT ensinou que o Lula só destruiu uma Petrobras. Só quase levou um BNDES à falência. Isso é PT. Isso é PT. Não, não. O Bolsonaro, se for levar em conta, e pode até ser levado em conta, e ele merece, se tiver provado, o filho do Bolsonaro tem que ir preso, sim. Não tenha dúvida. Agora, se for provado que primeiro tem que ser investigado, conforme manda a lei, por que o Lula teve que ser investigado, 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 depois de condenado, de transitado e julgado, ele não pode ficar preso? Agora, o filho do Bolsonaro já tem que ser preso sem nem mesmo julgamento? Ah, pelo amor de Deus. Não, querido, não. Não funciona assim, desculpa. Existem outras coisas que nós temos que levar em conta sempre. Quando a gente pensa numa situação dessa, a gente tem que pensar com um certo, sabe, com uma certa isonomia, digamos assim. Nós temos que ter uma clareza na nossa mente de que ele é bandido depois de provado. Enquanto não se prova, não dá para simplesmente condenar. Até agora eu não vi prova contra ele. Ah, mas ouve lá o Coaf está falando. Bom, o Coaf está falando, mas passou da dona Marisa. Veja só. A dona Marisa, a mulher do traste do Lula, deixou um inventário com 11 milhões de reais. Não é um milhão, não. 11 milhões de reais. Diga-se de passagem que dona Marisa era dona de casa. Ela não fazia nada. Ela vendia avon. E o Coaf não percebeu que vendendo avon a mulher movimentou 11 milhões de reais. Não dá para perceber. Ah, mas o filho do Bolsonaro... Bom, então tá. Então o problema não é o roubo. O problema é o filho do Bolsonaro. Se fosse o Zeca da Esquina, não teria problema. Mas como é o filho do Bolsonaro, então não é mais o problema de roubo. Já é um problema de ser filho de quem ele é. Se ele fosse o Juca, o Pedro, daí ele seria uma vítima da sociedade. Olha, essa cantilena é a mesma cantilena do esquerdopata demente. O esquerdopata demente, ele diz assim... Aquele cara que quer comprar uma arma legal... Eu, por exemplo, quero ir lá na loja e comprar uma arma legal... Porque eu tenho capacidade psicológica para ter uma arma. Eu passei em todos os exames psicotécnicos para ter uma arma. Então eu posso ir lá. Eu tenho dinheiro para comprar uma arma. Então eu posso ir lá na loja, comprar uma arma, tirar a posse da arma, trazer para casa... Porque eu tenho essa prerrogativa por lei. Só que quando eu quero fazer isso, o que acontece? Como eu quero fazer isso, eles me veem como um provável futuro assassino. Porque eu só posso estar comprando uma arma porque eu quero matar alguém. Então daí eu, todo idiota, compraria uma arma legalizada para matar alguém. Claro, idiota é assim. Agora, aquele cara que anda com fuzil no meio da rua... Não, esse cara não. Ele não é, sabe? Ele não é bandido. Ele é um cara que só está com fuzil. Provavelmente levando o fuzil para tomar banho de sol na rua... Ou passear na praia. Provavelmente é alguma coisa assim. Porque o cara que anda com fuzil não está querendo matar ninguém. Tanto que a esquerda diz que aquele cara não pode ser abatido por um sniper. De jeito nenhum, imagine. Ele está passeando com fuzil. Ele não oferece risco a ninguém. Então essa cantilena, essa defesa que a esquerda faz... Que é uma defesa doentia e que beira a demência... Porque chega aí, por exemplo, a querer comparar o filho do Bolsonaro com a quadrilha do PT... Isso, sabe? Isso não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Veja, eu sou favorável, sim... Que levantem-se todas as pessoas de bem... Julguem-se, condenem-se... E havendo sido condenado, que seja preso. Como está o Lula? Como já foi o Beto Richa? Como já foram inúmeras outras pessoas? Pessoas, sabe? Pessoas, inclusive, lá o Eduardo Azeredo, o Palocci... Então, que seja condenado sem o menor problema. Por quê? Porque eu não tenho patife de estimação. Para mim, patife é tudo igual. Patife só tem uma diferença entre eles. É que um tem um nome e o outro tem outro. Mas é tudo patife. Então, um se chama Eduardo Azeredo, outro Lula da Silva, outro Palocci, outro Odebrecht e assim por diante. Marcelinho, né? E assim por diante. Agora, a priori, veja bem, por exemplo, nós poderíamos estar perguntando... Vamos fazer um exame mais inteligente das coisas. Vamos pensar assim, quem foi que mandou o Adélio matar o Bolsonaro? Não matou, mas assim, quem foi que tentou matar? Por que quiseram mandar tentar matar o Bolsonaro? Isso é um exame inteligente. Não porque tenha sido o Bolsonaro. Não importa. Se ele tivesse tentado matar o Lula, teria que ser investigado. Se ele tivesse tentado matar o Jean Wyllys, teria que ser investigado. E tendo tentado matar o Bolsonaro, nessa ocasião em que o Bolsonaro era o candidato à presidência da República, nada mais coerente do que uma investigação eficaz, principalmente da parte do povo brasileiro, para que o povo brasileiro não caia nessa mesmice, achando que... Ah, não, mas tentaram matar o Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Não, querido. O Bolsonaro, naquela situação, ele representava para a gente... A morte dele representaria um atentado à segurança nacional. Querendo ou não, ainda que eu não goste dele. Como eu disse, eu não votei nele. E não votaria de novo. Muito embora eu até esteja gostando do que vem se apresentando. no que ele está compondo como governo. Então, veja, não acho assim como você citou aí, né, que... Oh, poxa, mas a questão dos filhos... Oh, Bolsonaro, filhos e ministros. Parecem ter saído de uma mesma escola. Eu acho que você não está falando de pessoas... Acho que você não está... Eu não sei, eu acho que você se equivocou. Eu, assim, sinceramente, eu tenho... Você há um tempo aí, já no meu WhatsApp, eu tenho certeza que você se equivocou, ou eu estou lendo o que não está escrito aí. Não é possível. Porque, veja bem, Bolsonaro, você tem alguma coisa para dizer de Bolsonaro? Olha, eu repito, não votei nele e não votaria de novo. Agora, eu queria saber uma coisa. O que que você... Por exemplo, você... O que que você diria dele? Onde está a maracutaia dele? Onde? Cite uma. E, aliás, cite uma, mas não para mim. Pode mandar direto para a Polícia Federal? Que investiguem ele. Até onde conheço, olha, sinceramente, não gosto do Bolsonaro. Mas eu não gostar do Bolsonaro é uma coisa que vai muito distante de eu poder dizer que ele é corrupto, por exemplo. Ou que ele pode ter saído de uma mesma escola do PT. Existe uma larga distância entre uma coisa e outra. Outra coisa, filhos. Que filhos? Meu querido, ele tem quatro, cinco filhos, se não me engano. Daí você, pelo menos, já poderia tirar a menininha ali que não tem nada a ver com isso. Tadinha. Até porque, veja bem, se tudo quanto é filho não prestar, pô, daqui a pouco vão olhar para os teus e vão dizer o quê? Né? Filhos. Não, peraí. Não é assim, cara. Calma. Vamos com calma, vamos com cautela. Outra coisa, ministros. Meu querido, ministros. Tem gente do mais alto que late, gabarito naquele governo ali, cara. Sabe, me desculpe, mas eu acho que você, ou eu, estou muito tapado, ou você não está vendo alguma coisa aí, ou você está vendo alguma coisa aí, eu não sei. Eu também gostaria de ver, mas, sabe, vamos... Vamos com cautela aí, porque a coisa... O buraco é mais embaixo. Realmente, o buraco é mais embaixo. Acho que não tem nada a ver com isso, não. que os políticos, de uma certa forma, são, na grande maioria, muito terríveis, isso são. Agora, o cara está ali há 30 dias, como presidente da república. Há 30 anos como político, mas há 30 dias como presidente da república. Eu não vi um desvio do cara, eu não vi ele abrir um litro de champanhe, eu não vi ele comer uma lagosta, eu não vi ele fazer uma viagem que fosse extorsiva aos cofres públicos. Todas as atitudes dele, embora doente, levam-me a crer que o cara está lutando por algo para melhorar, pelo menos, um pouco a cara da política brasileira. E, olha, eu sou muito mais crítico do que você imagina. 60 anos eu não consegui dando risada, não, meu querido, eu apanhei pra cacete para poder chegar até aqui hoje e entender que a vida não é só flores, não. Então, eu não sei, não, eu acho que tem alguma coisa equivocada aí. Mas, de qualquer forma, fique em paz. Grande abraço.